De volta para o nosso último bloco. E agora chegou a hora de você aprender a fazer aqui com a gente do Bem Assim um macarrão de abobrinha e cenoura com camarão. Não é isso mesmo, Mariana? Isso mesmo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Mariana que é aluna do curso de Gastronomia da Uninação, Uninação sempre parceira aqui junto com a gente. Como amanhã a gente também vai ter uma sexta-feira típica, aqui cheia de coisas, então a gente decidiu antecipar a gastronomia dessa semana para hoje quinta. Mariana vai nos ajudar nessa missão de fazer um macarrão de abobrinha e cenoura. É isso mesmo? É fácil ou é difícil, Mariana? É bem fácil, super prático e bem saudável. Antes da gente começar então aqui a Mostra na Prática para você, deixa eu conhecer, né Mariana? Eu sempre gosto de fazer isso com os nossos convidados. Você sempre gostou de cozinhar? Como foi que iniciou a sua história? Desde pequena eu sempre fui apaixonada por gastronomia, mas na época da minha faculdade minha família não achava que era legal, porque não tinha esse leque, né? Então você já tem outra formação? Não, eu fiz duas faculdades antes, mas não concluí porque eu sempre quis a gastronomia. Sempre tinha aquilo, né? E na época não tinha esse leque, né? Que hoje você pode ser personal, você não é só o cozinheiro. E aí entrei na faculdade, assim, a realização do meu sonho, né? Nunca perder uma matéria, sempre me dedicar aos trabalhos e tô firme. E você hoje tá no último período, né? Tô no último período. Como é que tá sendo essa experiência de estar concluindo esse curso? Você já aprendeu muita coisa? Já teve estágio? Já aprendi bastante coisa, faço outros cursos paralelos também. Estagiei por conta própria aqui em três restaurantes já em Maceió. E assim, fascinada. E você também tá iniciando, inclusive, o seu próprio negócio, né? Isso, eu já trabalho com marmitas, fitness ou personalizadas de acordo com o cliente, da preferência do cliente. E vou, cozinho na casa de um amigo, cozinho pra família, já vou me desenrolando. Então o pessoal pode enviar o cardápio, por exemplo, que foi ali, né? Proposto pela nutricionista ou pelo nutricionista pra você e você consegue fazer essas refeições. Isso. Uma ótima opção, né? Pra quem não tem tanto tempo, até mesmo não gosta e também não tem talento para cozinhar. Eu sei bem o que é isso. Tá, então vamos nós aqui. O que você trouxe hoje pra gente? Você vai mostrar como é que a gente pode fazer esse macarrão? Isso, eu trouxe abobrinha e cenoura, né? Certo. Que é a base do nosso macarrão. Ok. Com esse instrumento aqui de... A gente vai fazer... Vou simular como é que a gente faz. E já trouxe a preparação aqui pra gente dar uma empratada e montar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrando. É difícil fazer? Não, é não. Não. Gente, super tranquilo. Sempre tem a preferência de pegar uma abobrinha um pouco mais fina por conta da... Pra conseguir encaixar, né? Isso. A cenoura já não tem tanto esse problema, mas a abobrinha, se for um pouco mais grossa que isso, já fica difícil da gente conseguir fazer. Eu acho que é cortador, né? Que chama isso. Acho que deve ser. Mas enfim, é super fácil de encontrar. Eu já vi no centro aqui, né? É, no mercado também tem. Isso. Então vai com o cortador. Só colocar. Só ir encaixando. E girando. E girando. Isso. É legal que ele já sai, né? Ele já sai o próprio macarrão, né? Ele já sai o próprio macarrão, exatamente. Espaguete, gente. Olha que interessante. Olha pra isso. E dá com uma abobrinha dessa, dá pro pessoal fazer uma quantidade boa. Dependendo da quantidade calórica do prato, dá pra fazer três a duas poções. Olha só, tá vendo? Porque mistura com a cenoura também e aí já fica suficiente pra essa quantidade de poção. Vai com a casca mesmo? Com a casca mesmo. Com a casca mesmo, tá? Não se preocupa. Vamos agora pra cenoura. Gente, é muito fácil. Ó, facinho. Você já tá aí com o seu macarrão. Macarrão fake. E é ótimo, né? Pra quem tá aí buscando uma alimentação mais saudável. Até mesmo uma forma nova de você poder consumir verduras, você ou legumes, né? Você que tem essa dificuldade também. Isso. Temos o nosso macarrão. Comemos assim, cru, Mari? Tem gente que gosta de comer, mas eu sempre dou uma puxada, né? Pra dar uma refogada com um fio de azeite, um alhozinho, coloco uma cúrcuma. Você gosta de trazer um sabor a mais? Eu gosto de trazer um sabor, porque assim, o pessoal que come comida saudável, geralmente fica, ah, eu não gosto da comida, tem aquela... Sim, não tem gosto. Então eu sempre procuro trazer o sabor pra minha comida pra poder facilitar a vida do cliente. Muito bem, sopraram aqui no meu ouvido. É um cortador em espiral. Esse que é o nome aí, tá? Cortador. Tá, então você já trouxe ali mais ou menos pronto, né? Você já trouxe um... Vamos trocar os pratos. Esse daí você já colocou no azeite. Já refoguei, já coloquei no azeite, com alho e cúrcuma. Muito tempo, Mari, refogando não, rapidinho. Não, dois minutinhos só, porque assim, é, exato, porque senão ele fica muito mole também, ele perder... Se você quiser ele mais molinho, você deixa um pouco mais de tempo a bafa, ou se não, só dá uma puxada pra ele ficar crocante. Ok, então. Muito bem. E aí é a hora que a gente já tem aqui o nosso, né, macarrão de abobrinha e cenoura. Só pedir pro Josi... Josi, tira o... Como é que diz? Ah, não, ó. Agora sim. Tá na frente da câmera. Tá, colocamos aqui o nosso macarrão. Isso. Eu fiz um molho de tomate caseiro também. Certo. Eu cozinho os tomates, depois eu bato no liquidificador com pimentão vermelho e pimentão amarelo, coloco tomilho e manjericão. Esse que é a sua receita de molho? É isso. Salzinho, pimenta do reino... Os temperinhos, né, que você goste. E segredos. E aí levo pro fogo pra ele reduzir e você pode congelar, enfim, fica a seu critério. E é ótimo. Deixar prontinho, né, porque é mais saudável. É super fácil e é mais saudável, exato. Tá, muito bem. Então a gente faz o molho de tomate. Então a gente faz o molhinho pra colocar, fazer... O pessoal pode exagerar no molho, melhor um pouquinho. Varia de gosto pra cada pessoa e a proposta do que é a alimentação, né? Se for uma alimentação mais saudável, com muita caloria, tem que... Precisa se jogar no molho. É, não precisa se jogar no molho. Ok. E agora? Aqui temos os camarões. Os camarões. Eu sempre procuro comprar ele de forma fresca, né? Porque além de ser mais saboroso, é mais saudável também. E limpo ele, tiro todo o cocô do camarão, deixo ele todo bonitinho. E aí refogo ele também num fio de azeite, coloco páprica defumada e alho e sal. E pronto. E pronto. E tá, esse é o camarão. É tudo muito simples e fácil, né, nessa receita. Tudo muito simples e prático, exatamente. Tô entendendo isso. Muito bom pra gente poder fazer em casa. E aí, olha, gente, que prato lindo, né? É, você já vê que já vai ficando um prato colorido. É. Bem como recomendam os nutricionistas, né? Quanto mais cor no seu prato... No mínimo quatro cores. No mínimo quatro cores. É, o nutricionista... Eles recomendam. Isso. Então, no mínimo quatro cores, esse daqui você já consegue trazer uma boa variedade de cores para o seu prato. Uma alimentação muito saudável e muito tranquila. E pra finalizar... Um pouquinho de manjericão que dá um sabor. Eu amo manjericão, acho que tem que ter. Seja macarrão feio ou macarrão de verdade, tá? Sempre tem que ter manjericão. O azeitezinho. E um fio de azeite pra fechar. Um prato digno, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar um pimentinho aqui no canal. Já ganhou o almoço e hoje. E o cheiro, e o cheiro. Peraí, deixa eu tentar mostrar aqui. Olha que coisa linda, gente. Peraí, que eu tenho aqui o molho e o azeite. Mas dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Um prato super simples. Prático e fácil pra você fazer aí na sua casa. É um macarrão de abobrinha e cenoura com camarão. Tem algum segredo? Nenhum. Nenhum segredo, né? Nenhum segredo. Dá pra pessoal fazer em casa tranquilamente e poder experimentar. De boa. Mário, obrigada pela sua presença. Quem gostou aqui, né, de você, da sua sugestão de prato e quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que pode fazer? Pode acessar meu Instagram, é marianaraújo, underline. Lá eu passo receita, mostro o passo a passo de algumas receitas que eu faço e é isso. Mariana com Y, tá? Isso, Mariana com Y. Já corre logo lá pra acompanhar. Mariana Araújo, underline, lá no Instagram. Tem todas as informações pra vocês. Obrigada. Obrigada a você. Por seu trabalho. Obrigada. E obrigada também sempre, Uninassal, por essa parceria e por estar aqui sempre junto com a gente. Olha só, muito obrigada também a você que ficou aqui ligadinho conosco. Parabéns aí, brigadão, tá? Um grande beijo, a gente volta a se encontrar amanhã, a partir de nove e meia, aqui na telinha da TV Mar, tá? Tchau, tchau, até amanhã. E aí Oral Únique. Cada sorriso é único. Tchau, tchau.